Eu vi os rostos deles. A juíza considerou a prova do DNA inválida. Quê? Eu sei muito bem como é sentir impotente. Você matou o Clarence Darby? Você me solta e me retira cada acusação a dez seis da manhã. Ou eu mato todo mundo. Código de Conduta, nosso mega filme. Em dezembro, na TNT. Código de Conduta.